Nesse vídeo a gente vai falar sobre as principais dúvidas acerca da ESPSEX, da formação e todas aquelas coisas que vocês mandam lá nas caixinhas do Instagram. A gente todo dia abre lá pelo Instagram, você pode mandar a sua pergunta e dizer o que você tem de dúvida para a gente poder te ajudar. Eu separei três perguntas aqui que com certeza podem ser a dúvida de muitos que estão aqui pelo YouTube. Então a pergunta do Rian é a seguinte. Meu problema são os estudos, capitão. Minha base foi fraca. O que eu faço? E aí eu respondo para o Rian. Rian, muito simples. O que você faz? Você estuda. Então esse negócio de base fraca, tem muita gente aí desistindo de estudar porque está com essa história de base fraca. Não tem ninguém que teve uma base muito forte hoje no Brasil, não. A não ser aqueles poucos que estudaram em boas escolas, em escolas particulares e que levaram a sério a escola, porque não adianta estudar em uma boa escola e não levar a sério. Se você não levou a sério, você também teve base fraca, mesmo estando em uma escola boa. E isso aconteceu comigo. Aconteceu com várias outras pessoas aí que até estavam em uma boa escola, mas não levaram muito a sério os estudos. Então não adianta nada. O que você tem que fazer? Você tem que resolver esse problema. Ou você vai deixar que os próximos 30, 40, 50, 60 anos da sua vida sejam decididos por conta dos últimos 10 anos em que você não estudou, em que você não se dedicou. Você pode pegar agora, começar e fazer tudo direito. Você pode resolver esses problemas aí. Você não precisa passar a vida inteira sofrendo as consequências de um negócio que você fez agora, na sua adolescência. Não tem nada de mais. Então você teve base fraca? Corrige esse problema. O Elite 1000 tem todas as aulas aqui de matemática, de física, de química, de redação, português. Tem monitoria de matemática quinta-feira. Tem mentoria para trabalhar teu aspecto emocional, psicológico. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas aulas, os materiais e devorar esse conteúdo, cara. É isso que você precisa fazer. Ao invés de ficar gastando seu tempo chorando porque a tua base foi fraca. Então para com isso. Isso aí não é um impedimento. Vamos lá para a pergunta agora do Gabriel. Pouco tempo para estudar os conteúdos que podem cair na prova. Olha, eu não sei que pouco tempo é esse. Você mandou essa pergunta? No final de janeiro. Se de janeiro até setembro, outubro, você não tiver tempo para estudar, meu camarada, aí fica difícil. Mas claro que dá tempo. Se a gente está falando aqui, conversando, no final de janeiro, início de fevereiro, é claro que dá tempo de você estudar. Se você seguir a metodologia dentro do Elite 1000, você consegue chegar lá tendo estudado tudo. Tudo que você precisava estudar. Todos os conteúdos você vai ter visto. Aí depende da sua vontade de estudar. Depende da sua determinação em aprender esses conteúdos. Mas dizer que não dá tempo é mentira. Dá tempo sim. Dá tempo. Você pode ver todos os conteúdos. Claro que dá tempo. Certo, Gabriel? Tony mandou o seguinte aqui. Tenho memória ruim, capitão. Meu medo é não passar por isso. Além de ter base fraca. Olha, da base fraca, Tony, a gente já falou. Agora, memória ruim, cara. A não ser que você tenha algum problema de fato, neurológico, alguma coisa que tenha atrapalhado uma parte do seu cérebro, talvez seu hipocampo, está prejudicado por conta de algum trauma, alguma coisa nesse sentido. Se isso acontecer, ok. Aí você tem realmente um problema. Agora, se você não tem nenhum trauma cerebral, se você não tem nenhuma disfunção cerebral, a sua memória é praticamente igual a de todos nós. A minha, a do Tiago, a dos outros que estão assistindo esse vídeo. O que você precisa fazer é estimular essa memória. É treinar essa memória. É como um músculo de academia. Como que você faz o músculo crescer com o cara que está lá na academia malhando? É todo dia malhando. É todo dia exercitando. É todo dia trazendo aquele desgaste para a musculatura, para ela poder se desenvolver. A mesma coisa é com o cérebro. Como que você aprimora o cérebro? Como que você melhora a sua memória? Como que você melhora as suas habilidades cognitivas? É treinando, Tony. É treinando. Então, esse negócio de memória ruim, cara, é uma crença que você está colocando aí na sua cabeça e que muito, muito provavelmente, vai atrapalhar você durante os seus estudos, tá bom? Vai te sabotar. É isso que vai acontecer. Se isso aí se tornar uma crença que você realmente viva, que você expresse essa crença, você vai se sabotar. Então, para com esse negócio. Tudo que você tem que fazer é exercitar mais. Como? Lendo, treinando, fazendo exercício, puxando na memória, fazendo resumo e assim por diante, tá ok? Então, eu decidi resolver esses três problemas aqui, respondendo essas perguntas do Rian, do Gabriel e do Tony e que podem ser muitas vezes as dúvidas, os questionamentos que você tem e que podem estar impedindo você de entrar em ação e fazer aquilo que tem que ser feito, que é sentar e estudar, tá certo? Continue mandando as perguntas. Se você quiser, manda aqui agora nos comentários uma dúvida, uma pergunta, eu vou selecionar algumas e fazer um vídeo um pouco mais completo, trabalhado acerca do que você vai me falar, tá certo? Se esse vídeo foi útil para você, curte ele, compartilha com quem possa interessar e a gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço, fé na missão!